Classe de dinâmica que a gente vai considerar e vou votar o resultado, que vamos tentar provar. Então pegamos primeiro o Diffuse, não, isso aqui, desculpa, consigo enxergar? O que? Não, a cor não consigo enxergar. Não, não, a cor não consigo enxergar. Então tem um disco bidimensional, isso está dizendo que isso aqui é o disco com a imagem, isso está contido no interior, é dissipativo, ou seja, o determinante, o diferencial, se existe um lambda menor que um, positivo, isso aqui é menor que lambda, para tudo giz no disco. Se vota o disco aberto, bota a clausura aqui, tanto faz. Isso é isso, isso é isso. E a gente votou um M na frente, que queria dizer moderadamente. E moderadamente, era a seguinte hipótese, que era que para qualquer medida ergógica, M na frente, que não está suportada em uma órbita periódica tratora, não periódica, não periódica, não atômica, como colocar, colocada. Isso implicava que ia ter dois expoentes de liapuno, um negativo e outro não negativo. Isso implicava que, aqui que se votar aqui, pelo menos, que isso implica que para tudo, XQTP, existe uma variedade estável do ponto, e essa variedade estável, a hipótese é que ela separa o disco. Agora pode voltar, tanto faz. Essa é a hipótese, isso é o moderadamente. Separou o disco. O que a gente observou, e talvez seja o mais relevante, é que, no caso particular da família de nome, isso acontece, não é qual é a família de nome, e aliás, não precisa dizer família de nome, é para qualquer automorfismo polinomial de grau 2, e que tem jacobiano, mas aqui o jacobiano é o B, menos que 1, mas quem bota paz, menos, tanto faz. Então, ela é moderadamente dissipativa. Está bom? O que é? Um quarto. Alguém vai dizer que, onde aparece o quarto, é 2 ao quadrado. Tudo bem. Óbvio que é 2 ao quadrado. Mas, por quê? Porque é o grau. Se aqui você coloca um polinômio qualquer, é 2 a D, onde dê o grau do polinômio. A prova disso aí, só comentei ontem, depende de, consegue de técnica de análise complexa. Não vou discutir isso aí agora. Então, o grau deve ser parado. É? O D deve ser parado. Não. 3, então dá um oitavo. É 1 dividido, 2, não? O que está aqui embaixo, é... Só se o grau é 3, ou 8. Se o grau é 25, ou 2, 25. É uma relação entre o grau e o jacobiano. Mas, se a polinômio é a nave, a nave, a nave, consegue fazer o mesmo análise complexa para... sim, é relevante, é para polinômios, para automorfismo polinomiais. Basicamente, você tem que... Eu que te falava, a variedade estável, quando olha no plano complexo, em C2, é uma cópia holomorfa de C. Então, quando for uma cópia holomorfa de C, ele não pode ficar limitado em uma região compacta. A cópia holomorfa, ele escapa ao infinito. Agora, você tem que olhar a cópia holomorfa de C, intersectado com o plano, com o R2. Mas isso aí poderia ficar limitado. Então, a gente tem um argumento de funções inteiras, que utiliza a teoria de potenciar, funções harmônicas e tal, que, se tiver aquilo, a cópia que você faz é uma função inteira com certas propriedades, e isso vai implicar que a variedade estável restrita a R2 acaba fugindo. Isso não é um sim, somente sim. É uma condição suficiente para garantir que a variedade estável fuja. O que acontece além de um quarto, não sei. Mas, o senhor, acha-se que tem possibilidade de que apareça uma ação de curvação de variedade estável? Bom, essas variedades estável são para medir, são não uniformemente dominadas. Então, em princípio, não é uma questão não uniformemente hiperbólica. Então, isso aí dependeria de uma espécie de teoria de Pessim. E seria para bloco hiperbólico. que a gente tem uma discussão de fato, tem a ver com o que você está colocando, mas deixa para aparecer um pouquinho na frente. Mas tem razão, dá para tentar fazer isso aí. E, além disso, é uma propriedade aberta. Tudo bem, o que acontece quando você trabalha com uma coisa que não é polinomial? Então, pegar um gifio que está próximo a esse aqui, bom, também vale que é moderadamente dissipativo. Sim? Eu não sei. Provavelmente, sim. Eu nunca tento. Eu só sei que eu sou mais confiante em isso do que em números. Não, não é? Bom, isso é relacionado para a gente se você se 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 e se 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 Pesas se 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 não se se .. Porque quando você tem o B igual a 1, você vai ter pontos elíctricos e, portanto, você vai ter KM, etc. Então, há algo que tem que dizer e discutir. Mas não sei. Isso já começa a ser outro papo. Tudo bem. Mas a gente está muito feliz com isso aqui. Por quê? Tudo que o pessoal tem feito em WENOM, desculpa se eu estou questionando a pessoa que trabalhou para o WENOM, é para B menor que 1 dividido por 10, potência 6. Ou vai por lá. Ou seja, bem próximo à dinâmica unidimensional. Não. Isso não está próximo à dinâmica unidimensional. Sei lá. Se a proximidade é 1 dividido por 10, potência grandoa, Bénides-Carloson, etc. Berguer, etc. Isso está bem mais longe. Não chega a 1 terço, por enquanto, que foi a taxa de dissipação que o WENOM é considerado. Está bom? Então, acho que há um progresso nessa história. Tudo bem. Então, a pergunta continua sendo a mesma, que dá para caracterizar as dinâmicas moderadamente dissipativas e que tem entropia topológica cero. Está bom? Então, vou colocar o teorema e vamos discutir o teorema. E vai ficar da mesma cor do teorema que a gente prova para dinâmicas unidimensional. Então, o resultado, o teorema 1, A, B, sei lá, é que se F é de essa classe e tem entropia cero, está claro que de agora em mais é tudo essa classe e entropia cero. Então, não vou escrever isso aí. Acá é a hipótese. Está aí, está lá. Por favor. Não vamos vir aí, não? Então, isso aqui, isso e aquilo. Então, tem uma dicotomia. A dicotomia é muito similar à dicotomia que você estabelece no caso unidimensional. O conjunto no Errante é dado por pontos fixos. Botei fixos, quer dizer pontos fixos. ou existe um número finito de domínios finitos. Está claro que é finito. tal que F, K, vamos chamar K, J, de U, J, está contido no U, J. A logúrbita de cada um deles é disjunta. Aqui, interior. São discos. São discos. São discos. Podem ser fechados, abertos. Ou são discos fechados. Vou colocar pelo momento discos. cópias de D. Tal que eles voltam. Esses períodos é maior ou igual que 2. na órbita. eles são disjuntos. E, para tudo, X no disco, o mega limite, que é a órbita futura do X, ou é um ponto fixo ou fica contida em algum U, J, para algum J. Isso aqui são todos disjuntos. Então, a dicotomia é ou só tem um bando de pontos fixos. Sim, não, e sim, porque é difícil. Uma vez que se intercepta e se depois volta. São dois caras disjuntos na saída. Esse aqui volta aqui de... Ah, tá, isso. Ele volta dentro. Cada um deles volta dentro. Tá certo? Tá, beleza. Então, aqui está. Esse é o U. Aqui está o U. Então, vamos fazer desenhar dois. Esse aqui volta dentro. Esse aqui volta dentro. em algum nitrado. Em algum nitrado. E o resto, qualquer ponto. Ou entra em algum deles, ou ele morre em um ponto fixo. Beleza, exatamente. Então, esse cara aqui, isso aqui é um disco. Essa é a observação fundamental. Isso aqui continua sendo um disco. Tá, então, para o iterado, é um difio do disco no disco. É dissipativo, porque globalmente, o iterado é dissipativo. e que se você pega qualquer medida ergótica de aqui, vai ser uma medida ergótica do F, a variedade estável foge do disco maior, então, particular, sai do disco pequenino. Então, o importante, que é o que você diz, que para cada jota ou kjota, restrito aquele abertinho, é da mesma classe. Não entendi. Mas, no caso infinitamente renormalizado, você não sabe como é a intersecção de todo... Sim, sabe. É semi-conjugado modômetro. Está com a mesma coisa. É o mesmo. E a prova é a combinatória. Vamos... Beleza. Por isso, eu estou dizendo que tem o mesmo... Vamos ver qual é a diferença agora com o unimodal. Você sabe quando consegue se é conjugado? Tá, calma. É moderadamente dissipativo. Está certo? É a mesma classe. O que acontecia no caso unimodal? Só tinha um e o período era dois. O que acontece no caso multimodal? A quantidade de domínios está limitada pela quantidade de pontos de viradas. Multimodal significa que tem vários pontinhos onde muda o crescimento, a monotonicidade. Então, se tiver 20, no máximo vai ter 20 domínios. Aqui você não sabe. Então, a diferença é a quantidade está horrível o KJ, não? Vamos botar NJ. Porque aqui tem um K. Tudo bem. sei lá, é muito mais fácil de ser em palavras. Tem um número finito de domínios que eventualmente voltam. Pronto. O idioma coloquial é bem mais simples que a matemática. E às vezes é mais preciso. o et-down tem um número finito de domínios que a dinâmica volta. Fora, só tem pontos fixos. E acabou. Esse é o resultado. Tá bom? Teorema A. Teorema B. Consecuência. Que é uma dicotomia de novo. Bom, como é uma dicotomia e você volta, esse é aqui, volta a ser da mesma classe, pode repetir a mesma dicotomia para esse cara. Si? Como algoritmo, A ou B. Falta. Si. Si. Mas nem precisa, you don't need a decontraction rate. It's smaller than one. One. But you are smaller than one, so the next one is smaller than one. Even you don't say, I don't care if it increases exponentially. Still is smaller than one. I. 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 o algoritmo. A ou B. Ou seja, isso ou isso. Agora, em cada domínio, é repente. Isso ou isso para o iterado. De repente, você parou. Então, se parou, o que acontece? Se parou, o conjunto no arranque é formado por pontos periódicos. Está certo? Se parou, só tem, vai ter pontos periódicos. Si? Por quê? Porque se está aqui, só tem pontos fixos. Ah, volta aqui. Para aqui, bom, agora tem pontos fixos para o iterado. São pontos periódicos. Ou mesmo no outro domínio, etc. E se não parou, o no arranque vai estar formado por pontos periódicos e odômetros generalizados. E por que odômetro generalizado? Porque é semi-conjugado com o odômetro. Não é conjugado com o odômetro. E depois vamos escutar a tua pergunta. Não. Odômetro, any odômetro. Em princípio, anything. Later, I'm going to put another theorem. So, you know the result. with your result. You are part of the result, so please. Então, tem esses dois objetos. Então, qual é a diferença, por enquanto, com o caso multimodal, ou dimensão 1? no caso multimodal, quando a entropia é zero, o período é 2 de cada um desses domínios renormalizados. Então, em particular, os pontos periódicos vão ter período 1, 2, 4, 8, 16, até que parou. É o mesmo aqui. Beleza. é o mesmo esquema, e não vou discutir isso aí, porque é só trocar intervalinho por discos. Então, antropologicamente, estamos no mesmo. Então, são duas perguntas. Em cada nível, o número de domínios de renormalização é finito. Mas, à medida que você vai descendo, poderia ir aumentando. Então, o número de odômetros vai ser finito? Não sei. Pergunta. Mas, segundo, será que, eventualmente, o período de 2? Aí entra o que o Charles estava dizendo. À medida que você tera, ainda começa a ficar mais pertinho da dinâmica unidimensional. Então, talvez, eventualmente, o período, a dinâmica começa a ser parecida à unidimensional, aonde os domínios de renormalização ou o domínio relativo é 2. Então, teremos que, sei lá, bom, ok, vou dar uma dicotomia, desculpa. Isso aqui, quando pontos periódicos, ou no arranche, só formado por pontos periódicos, a gente chama Morse's Mail, e depois tem um motivo para isso, generalizado. Então, o teorema Z é se F está na fronteira da entropia cero, então, F é infinitamente renormalizado. Bom, o que quer dizer infinitamente renormalizado? Que essa dicotomia não para. Que você continua, quando aplica no domínio seguinte, continua. Tem A ou B, o loop que você construi a partir de outro e mais, não parou. Isso. Um programa ruim. Isso. O período. você vai sumando um, mas aqui está que não passa. Calma, calma, calma. Aí não terminou. Então, o que eu estou dizendo é que se F tem entropia cero, então, F é infinitamente renormalizado. Quer dizer que aquela dicotomia. Por quê? Porque esses aqui, tem que provar, ficam no interior, interior, de entropia topológica igual a cero. Esses aqui, não só tem entropia cero, porque a hipótese é tudo de que entropia cero, mas ele está no interior da entropia cero. Esses aqui a gente não sabe. Então, mas se for, se está na fronteira, esse não pode ser, tem que ser isso aqui. Agora, vem a pergunta do Alejandro, que eu vou botar aqui, teorema D. que o período relativo eventualmente é 2. O que quer ser período relativo? Bom, tudo bem, aqui tem um NJ, quando olha nesse domínio, vai ter um, sei lá, vamos chamar esse N, e depois, quando olha dentro dele, para o FN, o domínio vai ser M. Bom, o que provou é que esse M é 2. O período, então, teorema D, o período dos domínios, o período relativo, não? Mas está claro o que significa dos períodos da normalização e, eventualmente, 2. De maneira uniforme. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é que um estabiliza em período 2 e o outro ainda não estabilizou. Em um momento, todo mundo estabiliza simultaneamente em período 2. Está bom? Eu sei que isso vale para ver pequeno. Para ver suficientemente pequeno, período 2. para ver pertenimento de um quarto, não sei. Mas está, é sharp. Eu não sei. Eu não sei, sim, mas numericamente é menor, não sei, não sei, eu não sei, eu não sei. Talvez. A questão é que ele está dizendo que numericamente até um terço a coisa que observa é período 2, e isso que é observado numericamente, talvez, mas é um bom indicativo, mas... Bom, ficou claro? Que é a dúvida? Por favor, não, porque agora vamos entrar, começar a tentar as provas. Então, como é que você retraduz esse linguajar em uma frase simples? Para moderadamente dissipativo, eventualmente você se comporta como uma dinâmica unidimensional. Está bom? Quão longe, no caso de não, da taxa de dissipação, não sei. Para B menor que um quarto, isso vale eventualmente. O que ele está dizendo é que talvez começa no primeiro iterado com o período de hoje. em geral é falso, mas talvez porque é um polinômio de grau, mas para o polinômio de grau 2, não sei. Não, isso que falei, poderia, o que vale é que uniformemente tudo se estabiliza no período de hoje, mas se continua crescendo... Poderiam ser... Poderiam ser... Em pontinho de odômetro, não necessariamente no odômetro. Não, está certo. Faz desenho. Você, desculpa, você tem exemplos que acontecem as diferentes coisas ou... Tem exemplos unidimensionais, C1, com uma infinidade de turning points. Dá para construir um exemplo muito simples, com pouca suavidade, em dimensão 1. Porque o que falei em dimensão 1, a quantidade de odômetro é limitado pela quantidade de turning points, ou ponto crítico, se quiser. Mas, se você não tem a prioridade de hipótese, em dimensão 1, isso é falso. Mas, por exemplo, isso não acontece na família quadrata, tem que ter infinitos pontos críticos. E isso implica, necessariamente, que cada ponto crítico converge em outro ponto crítico que é degenerado. Então, se você assume que os pontos críticos são não degenerados, que é uma condição genérica, aliás, aberta e densa, então o número de odômetro está limitado. Mas dá para construir exemplos. Mesmo no caso unidimensional, com pouca suavidade. Se acontecer de suavidade maior, não sei. Mas também poderia acontecer em dimensão 2. Mas talvez não sejam exemplos não genéricos. Está claro? Uma pergunta completamente. Acho que vim de perguntas, porque não se diz popular. Se você não tem entropia zero, tem pessoas que se dedicam a tentar caracterizar as complexidades dentro da entropia zero. São mais que muitas pessoas que fazem isso. Você consegue detectar aqui ou não? Ou é uma coisa que... Não, sim, faz sentido. Obrigado. Outro dia perguntava... Está tudo bem, beleza. O Matias estava perguntando. Tudo bem. Beleza, entendi. Mas ainda não sei o que é a entropia topológica. É a pergunta mais importante. Porque estamos trabalhando com isso. Então, a entropia topológica, de algum jeito que tenta medir, é o crescimento exponencial de órbitas diferenciadas, módulo, ou um zoom, uma lupinha. Tudo bem. Mas por que isso deveria crescer exponencialmente? Por que não olhar que esse crescimento seja polinomial, ou essa complexidade? Tem resultado, tem um trabalho do Javier Correa, que eu fiz com ele, que tenta olhar os crescimentos mais gerais. E, de fato, tem uma coisa que se chama ordem de crescimento. Então, você poderia se perguntar qual é a ordem de crescimento disso aqui. E é polinomial. Isso que é uma coisa interessante. Ou seja, no universo mais dissipativo, você passa a polinomial ou exponencial. E não tem coisa intermediária. Mas não tem coisa intermediária como corolário desse teorema. Ou seja, a princípio, tem exemplos, quando a dinâmica não for dissipativa, ou está em dimensão maior, que o crescimento pode ser arbitrário. Então, você joga uma taxa de crescimento que não é exponencial, mas bem mais rápida e polinomial, dá para construir um exemplo. Esse exemplo não existe na dimensão 2, com a hipótese de moderadamente dissipativo. É outra forma de encarar, mas está relacionado com isso. Tem um resultado do Javier com a Ellen, onde provam justamente que polinomial o crescimento. O grau? É. O grau? Puh. Não sei. Talvez. Não sei. Não se sabe, em geral. Para um quarto não, mas para ver muito pequeno, sim. Isso é corolário do resultado do André de Carvalho, Ljubic e o Marcos Marten. Qual é a ideia deles? Ou seja, agora vou pular na frente. Essa prova é estritamente topológica e não usa nenhum modelo unidimensional. O que eles fazem é o seguinte, dizem, tudo bem, eu tenho uma família quadrática, ou uma família unimodal, suave, na qual eu conheço tudo. Beleza. Então vou trabalhar com dinâmicas bem pertinho ao unidimensional. Mas conhecer tudo utiliza outro tipo de ferramenta diferente, a ferramenta topológica que discutimos no primeiro dia. Que é o operador de renormalização. Estou introduzindo muito blá, 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 mas é importante isso. Então, esse operador de renormalização, em dimensão um, que basicamente é tirar o iterado. Essa é a renormalização, pegar um iterado. O que mostra que é um operador que atua no universo das dinâmicas unimodais. É uma, a gente já falou disso, é uma dinâmica nas dinâmicas. Esse operador tem um único ponto fixo. Tem que provar, ou seja, tem uma única função que é infinitamente renormalizada. Porque é renormalizada, e se for renormalizada e é a mesma, tem um único ponto fixo que é infinitamente renormalizada. E no universo de todas as dinâmicas unimodais, com suavidade, tem um monte de hipóteses, vamos simplificar. Tem um ponto fixo, e é um ponto fixo hiperbólico, em dimensão infinita. E vai ter uma variedade estável de co-dimensão um e uma variedade instável de dimensão um. Então, aquela variedade estável do operador renormalizado é exatamente a fronteira da entropia zero. Isso foi introduzido pelo Charles, foi introduzido, não? Vai lá para trás, levou muitos anos para ser provado. Mas aí, então, o que eles fizeram, o André de Carvalho, eu acho que o pessoal que está interessado, recomendo ler o artigo, é muito simples, muito legal, tem análise, mas é simples. O Lubitsch, o Martens, mostram que esse operador de renormalização unidimensional dá para estender como operador de renormalização em dimensão dois. Para B, muito pequeno. Para B, muito pequeno. E construído em torno da unimodal. Aqui, isso aqui não se usa nada, a unimodalidade, etc. Vou mostrar esse exemplo, não tem nada a ver com a unimodalidade. E para esse operador, mostra esse operador de dimensão dois, também tem um único ponto fixo, e é o ponto fixo do operador unidimensional. Ou seja, não é um ponto fixo novo, é o que já existia. É como... O engordado. Ou seja, é como que você trabalha... Sei lá, imagina que você está trabalhando em RK. Não, não. Uma coisa de dimensão K. Bom, agora adiciona... Toda a dinâmica mora em um espaço bem maior, RK mais um. Aquilo tem um ponto fixo, mas essa nova dinâmica... Aliás, o ponto fixo estava lá no chão. Continua sendo hiperbólico, e a varia de estado continua sendo ecodimensão. E isso é a fronteira entre o P a zero. Mas esse é para bem pequeno, perto do unimodal. Mas há um jeito de pegar a dinâmica de dimensão K. Sim, isso que... Claro, bom, isso está aqui. Isso que a gente falou ontem. Se você sabe que está... B igual a cero, isso aqui morre. Então, está vendo que essa dinâmica... É uma dinâmica unidimensional. A outra coordena é relevante. Quando itera, você está iterando isso aqui na primeira coordenada. Então, é isso. Esse truquinho... É um truquinho estándar... Que mostra que qualquer dinâmica unidimensional pode ser inflacionada. Ou seja, ela é estendida, uma dinâmica bidimensional como um dífio. Isso que é importante. Se você pega o jacobiano aqui, pega a derivada da B. Tá, isso é fundamental. Mas nem toda dinâmica bidimensional nessa classe vem de uma dinâmica unidimensional. O teorema está dizendo que parece que assintoticamente vai ser parecendo uma dinâmica unidimensional. Mas não é claro isso aí. Tá. Não tem razão. Tá, beleza. Outra pergunta. A gente vai ter que fazer a prova, mas... Ficou meio A, B, C, D. O pior de tudo é que eu vou apagar tudo isso, mas... Então... Vou me sentar na dicotomia. E depois, porque eventualmente é dois. Ok. Mas... Eu vou fazer duas coisas. Primeiro vou mostrar exemplos. E que não estão montados em dinâmica unidimensional. E que vão te dizer um pouquinho qual é a rota da prova. Segundo, vou escrever quais são as técnicas centrais. Depois do intervalo, vamos fazer... Vamos começar a dar um saborzinho da prova. Então, o que fica aqui na aberto, está completamente na aberto, é isso aqui. Dimensão 1 é sabido. Porque... É o que falamos antes. Mas depois, em todo caso, discutimos isso. Não vai dar tempo. Então... Isso é um disco. E a dinâmica tem um único ponto fixo. Ok. Então, vamos construir um gifio. Isso foi uma construção que foi feita pelo Charles. E... Campo 2, Banestrin. Que é basicamente o seguinte. Pega um ponto de período de período 2. E 3. 1, 2, 3. Que tem período 3. E uma cela... A variedade estável vai embora. E aqui tem um poço de período 3. Pronto. Isso tem entropia cero. É um morse esmeio. Um atratou, um atratou, um atratou, um atratou, um atratou, um atratou. Um morse esmeio. Está para construir... Como fazer isso? Tem um bando de formas de fazer isso aí. Isso aqui é a variedade. Está para construir uma esfera, se quiser alguma coisa assim. Está beleza. Tum, tum, tum. Está pronto. Obviamente, aqui está mostrando que o domínio, o primeiro domínio de renormalização tem período 3. Não tem período 2. Então, essa ideia de que o dinâmico unidimensional, o primeiro período de renormalização é período 2. Se tiver entropia cero, isso já é falso. Está certo? Está em período 3. De fato, uma consequência desse teorema é uma espécie de teorema de Tcharkovsky. Sei lá, quem conhece o teorema de Tcharkovsky? Também é muito simples. Se alguém te dá um homomorfismo do intervalo e te fala, ah, tudo bem, tem entropia cero. Por que não? Os únicos pontos periódicos que podem ter são todos pontos periódicos de período 1, 2, 4, 8, 16. Isso a gente já aprovou. Porque a gente fala, se tem entropia cero, tem uma dicotomia. Então, só tem ponto fixo o domínio de renormalização de período 2. Pronto. E isso dá para repetir. Então, só tem período 1, 2, 4, 8. Aqui não. Aliás, tem esse famoso teorema que falava que período 3 implica caos. Tem que estar escutado. Só vale só o número 1. Aí tem período 3 e não tem caos. Um morse e meio. Está certo? O que implica esse teorema de, é uma conjetura do Charles que diz que os únicos períodos possíveis, quando tem entropia cero, é 1, 2, 4, 8. Dois a n e talvez aqui na frente um número ímpar. E esse número ímpar está limitado. Um número diferente. Cada componente está uniformemente limitado. Não vai para infinito. Ou seja, para cada periódico, vamos chamar Kp, sei lá. Só que esse número é uniformemente limitado. Esse K é menor que um cero toca a cero. Ou seja, se você tem período e tem entropia cero, pode ter 3, pode ter 9, pode ter 27, mas depois 27 multiplicado por 2, 27 multiplicado por 4 e assim vai. Está bom? Então tem um teorema de Tcharkovsky. Beleza. Mas tudo bem, esse é um exemplo simplinho. Esse é o morse e meio. Outro exemplo simples é o seguinte, pego um ponto fixo, é tipo cela. O autovalor, esse aqui é negativo, esse aqui tem autovalor também negativo. Isso morre em um ponto de período 2. Tum, 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 tum. Não é fixo, tem período 2. Então tem um domínio da normalização. Que esse aqui, pra esse aqui. Tá certo? Não? São diferentes. Aqui poderia ter votado período 5. 20 mil. Tá bom? Vamos chamar G0 isso aqui. Então agora você pode fazer uma coisa em uma espécie de cirurgia. Aqui tem esse disco, vai aparecer disco, volta pra aqui. Então cola nesse disquinho, o mesmo exemplo, o outro. Começa a colar. Então vamos chamar H1 colado com H2, colado com H3. Onde H, J, pode ser o F0, ou F, ou G, se quiser. Vamos chamar por que G. F ou G. Um outro. Porque se você tem um domínio tratou, faz uma cirurgia. Na verdade nem precisa fazer uma cirurgia. É uma espécie de bone function onde você cola esse exemplo. Mas tem que tomar uma raiz quadrada. Nesse caso. Mas isso dá pra ser feito. Isso tá muito estándar. Táquem. Fazendo aquilo. Não, então aqui, lá dentro, por exemplo, se colou esse aqui. Faz um zoom. De novo, tem um disquinho com a mesma cara. Se colou esse mesmo, não? Então agora tem um ponto de período 3. Período 3 para o iterado, um ponto de período 9. E se vai repetindo. Ou colar aquele. Essa sequência que você constrói. Fn. Fn. Poderia não converger. Dá pra mostrar que converger C1. Se bota sempre esse aqui, não vai converger C2. Não vai converger por causa daquele teorema. E porque quando vai tentar fazer, não vai conseguir. Tem uma razão. Depois vou dizer o que acontece. Esse aqui não. Esse é o típico de periodoubling. Duplicação de período. Aqui dentro vai aparecer um cara de período 2, 4, lá dentro 8, blá, blá, blá. Não? Maravilha. Então esses são os exemplos. Assintoticamente temos os odômetros. Então. Agora vou listar as ferramentas que vamos usar e vamos começar a provar pelo menos uma parte do teorema. e explicar por que eventualmente o período 2. E claro que aqui você poderia botar outra coisa, não? Por exemplo, um período 5. Outro ponto. Não. Amarelo. Tem que tomar um cuidadinho na construção, mas tudo bem. Então, a lista, os resultados que vamos utilizar são, e é bom destacar, são os seguintes. Vamos ver. O conceito de índice. Que é um ponto fixo. Vamos supor que o ponto fixo é hiperbólico. Para não... Quer dizer hiperbólico, os autovalores são diferentes, módulos diferentes de 1. Vai ter... Então, para um número P, para um ponto fixo, você associa um número, e esse número vai ser 1 ou menos 1. Tem melhor forma de definir o índice, depois vou colocar. Esse aqui é uma cela, e uma cela que preserva a orientação, uma cela que tem autovalores positivos. Isso é uma cela. Tem uma direção contractiva. E o 1 tem duas possibilidades. Um ponto fixo atratou, ou em uma cela, onde a variedade instável pula de um lado para o outro. Ou seja, lembra que isso aqui é um ponto fixo, tem as duas braços da variedade instável. Braço esquerdo e braço direito. Estão bem definidos porque... Está com dimensão 1, com dimensão 1 isso aqui. Então, quando tem índice 1, esse aqui... Bom, tem um caso que esse é fixo, o outro pulo. Se você quer ver na derivada, significa que aqui a derivada tem dois autovalores, ou esses dois números que são positivos, um maior que um e outro menor que um, em esse caso os dois são menores que um, e nesse caso pelo menos um tem menos um. Está bom? Tem... Como se chama? Tem um autovalor negativo. É o índice 1. Segundo, é uma relação entre o índice de ponto fixo e o disco. A soma dos índices dos pontos fixos é o número de left chat. Isso aqui é igual a 1. Isso é no caso do disco. Está bom? Nesse caso aí. Em geral, o número de left chat é uma coisa que relaciona um índice em cada ponto fixo, que é uma informação local, com uma informação que depende da homologia da variedade. Está bom? Isso se chama a fórmula de left chat. Então, são duas coisas. Alguém terá a topologia da tua variedade, homologicamente, localmente o ponto fixo terá uma propriedade que não olhe a variedade total, mas, localmente, quando botam todos eles juntos se relacionam com a homologia da variedade. Quem quiser mais saber mais, depois a gente discute, mas a soma dos índices, no caso do disco, é 1. Por exemplo, nesse caso, esse caso, por exemplo, aqui tem um 1, e está bem, ponto fixo, porque aqui você tem período 2. Nesse caso, aqui tem índice 1, mas isso aqui tem ponto de período 3. E se quiserem só botar como ponto fixo, esse tem 1, é menos 1, 1, cancela, 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 só fica aquele. Tem índice 1. Dá para provar muito simplinho, aliás, sempre recomendo para estudante, façam a prova isso no disco, e vão ver que isso acontece, usando homotopias, se quiserem. A segunda ferramenta, eu recomendo ver essas ferramentas, é um teorema de Littlewood, Cargoyle e Littlewood. Qual é o... Eu não vou tentar escrever o nome. Vou escrever errado. Que é bem legal, que tem a ver com critérios para garantir a existência de pontos fixos. Lembra que se você tem um intervalo invariante, vai ter um ponto fixo. Bom, tudo bem, o disco vai ter um ponto fixo por esse negócio. Isso te garante que sempre tem um ponto fixo. Não? Porque se a soma é 1, isso não pode dar 0 toda a vida. Alguma coisa tem que ser diferente de 1. Mas tudo bem, o Cargoyle e Littlewood vai te dizer o seguinte, é todo um contínuo. É o NR2. Isso é para um homem. No plano. O que é um contínuo? Bom, vamos falar mal e pronto. É uma interseção de compactos conexos. Não? Você tem um monte de compactos conexos e pega a interseção de todos eles. Interseção é horrível. Mas esse contínuo não é separado. Ou seja, o complementar é simplesmente conexo, se quiser. Não tem duas componentes, tem uma única componente conexa. Tá? Um contínuo. Você já está dizendo que são discos. Sim, sim. São discos. São compactos. Exatamente, desculpa. São discos. Tá certo? Contínuo é um separador. Invariante. Pela dinâmica. Então tem um ponto fixo. É bem velho. É do ano 40 e tal. É bem legal a prova. Invariante MIS, que tem um homeomorfismo esse aqui. Ômega do conjunto e o próprio conjunto. Beleza. A segunda teoria, a outra ferramenta fundamental, que eu provei ontem, que provei na verdade, como eu disse, ah, é uma motivação importante. É que se você pega uma medida ergógica, qualquer, mu ergógica, isso aqui, isso aqui vem conhecido. Agora, a primeira coisa que é nova, mu ergógica. Tudo nesse contexto. Entropia cero, mild dissipate. Não, isso aqui não precisa. Isso aqui, mild dissipate. Difio. Mild dissipate do disco. Tá tudo bem o que tá lá. Não precisa de entropia cero. A clausura dos pontos periódicos contém o suporte da medida. Isso foi o que a gente provou ontem. Isso é fundamental. E eu vou dizer por quê. Porque, bom, tá tudo bem. Depois vai aparecer. Isso é uma ferramenta central. Tá claro? Isso aqui é não trivial. É falso no anel, por exemplo. Porque tem rotações irracionais. Tem dinâmica e não tem ponto periódico. Mas não diz que é verdade. Ou seja, não tem nada a ver... O Teorema de Katow falava que tem dois pontos, um positivo e um negativo, isso implica que tem pontos periódicos. Aqui não. Tem um só negativo, o outro você não sabe. Mas essa topologia vai te forçar a existência de pontos periódicos. Tem uma melhora desse resultado, que é central. Que se você pega uma variedade instável. Isso aqui é uma cela. Cela. Pega um braço inestável. Não? Lembra? Você tem um ponto fixo e uma cela. Então tem dois braços. Esquerda e direita. Não importa. Se o índice foi 1. É ao menos 1. Não importa. Se esse aqui é invariante. Se for invariante é que não está trocando. A varia instável. Então você pode pegar a clausura desse conjunto. Não tem a varia instável. Pegar a clausura. O conjunto de acumulação dessa varia instável. do braço. Está certo, ômega? Isso é um conjunto que, no caso de cipativo, isso é um conjunto celular. Por que? Por que não tem casos de cipativo celular? Porque não pode separar. Porque se separasse uma região, essa região teria área. Teria área. Teria uma região invariante ou periódica com área positiva. Esse aqui, um conjunto separador invariante ou que já vem de celular. Não separador, um conjunto não separador invariante ou conjunto celular. Então, qualquer conjunto contínuo invariante não pode ser em R2 para uma dinâmica dissipativa, não pode ser separador. Porque se fosse, teria um disco ou um conjuntinho de área positiva. Está certo? E isso aqui dissipa a área. A área vai ir contraindo. Tudo bem. Então essa área é um conjunto que entra nessa categoria. Ah, tem um ponto fixo. Muito mais. Como é um conjunto compacto, está cheio de medidas ergógicas. Ou não, talvez tenha uma, mas tem medidas ergógicas. Não? Todo conjunto compacto. E se tem uma função contínua, está no lado e tem uma medida ergógica. O teorema anterior te fala que você aproxima para os pontos periódicos. Só que os pontos periódicos, você não sabe onde estão. Aproxima. Os pontos periódicos estão no conjunto. É bem mais difícil que isso aqui. Mas tudo bem. Ou não. Esse é o terceiro. Outro resultado fundamental. Que dá para... São interessantes em si mesmo. E que eu acho que tem um monte de aplicações. E o terceiro, o último, é uma teoria de Pessin uniforme. Por que eu coloquei a teoria de Pessin? A teoria de Pessin te fala para cada medida. E eu falava ontem de que se você tem uma medida ergógica... Disipatia, blá, blá, blá... A variedade estável. Tem blocos onde a variedade estável são bonitinhas e todas paralelas. Não? Forma uma eliminação. Mas se tiver duas medidas diferentes, e se olha todas as medidas juntas... A teoria de Pessin uniforme é tentar olhar todas as medidas ao conjunto. Que mesmo que você tiver medidas diferentes, mais próximas, no espaço da topologia fraca... Nos conjuntos de hiperbólicos, a variedade estável se comporta bem uma com respeito à outra... Quando está olhando blocos hiperbólicos. Está certo? Isso não é claro que vale sempre. Vai depender de umas hipóteses. Mas só que eventualmente a gente vê que essa hipótese é satisfeita... Para a entropia zero e pelo tanto vai construir uma teoria de Pessin uniforme. Não é trivial. Vai aparecer... E isso... É o que implica... Tudo isso aqui... Vai te permitir mostrar... Essa... Outerema A. E isso aqui é o que implica... Eventualmente o período de hoje. Está bom? Beleza. Vamos fazer um break de cinco minutinhos e depois nos cinquenta finais vamos discutir como tentar avançar nessa prova. Vamos? 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 Vamos. Vamos para o nossoinity. Vamos! Vamos! Vamos theoretamente! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto